A diminuição da intensidade de vento, mas já algumas nuvens a chegarem ao sul. Mas vejamos as imagens de satélite que nos mostram exatamente que temos já nublosidade na região sul, nublosidade que está associada a uma depressão em Marrocos, no norte da África, mas também ar quente para o território que vem do norte da África e no norte de Portugal, no norte da Península Ibérica, uma zona de altas pressões e corrente de Nordeste. Por isso, tempo sem nuvens e ar quente no território. Hoje, em Portugal, temos uma situação no norte de céu limpo, temperatura elevada, principalmente nas regiões do interior. 34 graus em Vila Real, 35 em Bragança, 32 na Guarda, 33 em Viseu, no litoral, temperaturas um pouco mais baixas, 27 no Porto e em Viana do Castelo. No mar, ondas de noroeste, com uma 3,5 a 2 metros e temperatura de água de mar com 16 graus. Na região centro, uma situação também de nublosidade, de, perdão, de céu limpo, com temperaturas elevadas, temperaturas mais elevadas nas regiões do Val do Tejo, na beira interior, com 39 graus em Castelo Branco, 38 em Santarém e 35 em Lisboa. Na região sul, uma situação de alguma nublosidade alta, que depois, durante o dia, irá progredir mais para o norte, com temperaturas superiores a 40 graus. 41 em Évora e em Beja, Faro com 31 graus, devido à influência da brisa marítima, que só a senti fim da manhã e tarde. E quanto à Madeira, uma situação de céu em geral pouco no lado, com 29 graus de máxima no Funchal e 26 em Porto Santo. Também uma situação de calor na Madeira. Nos Açores, uma situação de chuva, principalmente nas áreas do grupo central e oriental, temperaturas a rondar os 23, 22 graus. Quanto aos outros países europeus, Madrid também com muito calor, 36 graus. Já na maior parte dos países europeus, temperaturas bastante mais baixas, 20 graus em Paris, 19 em Londres, 17 em Berlim, no sueste europeu também muito calor, 32 graus em Belgrado e 31 em Roma. Amanhã mantém-se a tendência? Mantém-se o tempo quente, no entanto, já com muita nublosidade, nublosidade essencialmente alta, e essencialmente o calor que vai chegar ao litoral norte-sino. Portanto, no litoral, amanhã, teremos já temperaturas bastante mais elevadas do que hoje, vento fraco, e a situação a querer ter alguma instabilidade já no final do dia da manhã e aumentar essa instabilidade para o dia de quarta-feira, e a temperatura começar a descer no litoral e depois atingir o interior para a quinta-feira. Obrigado, Vilda. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.